Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão Me lavou com o seu sangue perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo O que ele fez comigo? O que ele fez comigo? E aí